Felipe Franco teve filho Ramon teve filho Brandão agora teve filho Fabrício Moreira Fabrício Moreira Chega a minha vez Tô duro pra ter um garoto Então não pode nem transar Mas eu tô esperando Tu acredita nisso, cara? Que o cara Com todo respeito, Léo A gente já trocou essa ideia antes O cara é o Léo Estronda Mansão Tugue Estronda Vários papos sinistros Agora o cara Agora ele é celibatário Olha só Para, mano Meu Deus O mentiroso, conta uma mentira pra nós Na verdade eu sigo realmente Tudo que eu posso seguir da Bíblia agora Tu tá de sacanagem Que você foi pra França com a tua mulher Ficou lá 15 dias E dormiu em quarto separado Você vê que eu já diminuí O mentiroso, conta uma mentira Tira pra nós Não fala o palavrão Ele não respondeu Vou chegar lá Meu namoro é um namoro com uma menina que é japonesa É uma criação diferente Confesso a vocês que nem sempre É fácil Mas eu tento seguir o máximo possível Só que o que eu quis dizer pro Igor naquele podcast É que quando eu me converti e aceitei Jesus Eu fiquei dois anos sem ficar com ninguém Nem um beijo na boca Ah, bom Agora melhorou Mas dois anos é absurdo Pra mim é assim É absurdo E agora namorando Eu fiz um namoro correto Não tô namorando com cada um na sua casa Normalmente eu namorava e já juntava Entendeu? Eu não tenho a prática do sexo no namoro Como antes Entendeu? Então assim Eu tô caminhando Eu tô namorando uma pessoa Com a intenção de casar Claro Tu consegue imaginar uma transformação tão fundamental na tua vida Assim como aconteceu na minha vida? Mas ainda não faço tudo certo Não, tudo bem Tem muita coisa que eu tenho que acertar Porra, mas olha só Mudou coisa pra caralho, né? Sim, exato Assim, isso daí Comparado com o fato de eu ir pra academia Não é a mesma coisa Você concorda? Não, não Então É meio fundamental a parada ali, né? Imagina isso, cara É que é um compromisso que você faz com Deus, sabe? A gente brinca, cientizou Mas é um compromisso que a gente faz com Deus Não tem como eu tentar explicar pra você O que é que eu sinto O porquê que eu faço É diferente Você só vai sentir na hora que você Você só vai saber na hora que você sentir o que é É diferente A religião O seu carinho com o espírito é diferente, entendeu? Tu não é um Tu é religiosaço assim também? Não, não é Não, mas ele já é casado, né? Isso quer dizer que também não transe? Não, eu quis dizer que ele já pode Sem problemas Mas é incrível Como a religião A religiosidade Como a religiosidade Ela é capaz de mudar a pessoa em 180 graus Incrível, cara Eu vi amigos meus mudarem assim absurdamente Eu vi amigos meus deixarem vício assim Eu vi, ninguém me contou Eu tenho uma história assim Eu não sou uma pessoa Eu acredito muito em Deus Mas não sou uma pessoa muito religiosa Eu tenho a minha fé E eu tenho a minha intimidade ali com Deus Mas eu vi uma coisa acontecer que era absurdo Quando eu era mais jovem Um dos colegas Ele era dependente químico Ninguém queria saber dele Tadinho Não é total A mãe levou ele na igreja A contragosto Ele foi ameaçado Tipo, se você não for comigo Te expus de casa, sabe? Chegou lá Os diáconos estavam lá na igreja O pastor olhou e falou assim Traz aquele rapaz Não sei se a mãe havia conversado Contado o caso Não sei o que lá Cara, os diáconos Ele falou assim pra mãe dele Se os diáconos chegarem perto de mim Eu vou sair estapeando todo mundo Que ninguém vai encostar a mão em mim Você sabia que eu não queria estar aqui O diáconos segurou ele O outro segurou Meio que levou amarrado Igreja de bairro Sabe essas portinhas Do tamanho de um bar Desce o fogo, filho Meia dúzia de gente Os dois diáconos cataram ele Levaram ele pro púlpito O pastor botou a mão nele Não sou dessa religião Não faço parte disso Botou a mão nele Ele desmaiou Só foi acordar em casa Nunca mais chegou perto de droga E a mãe já tinha internado Nunca mais Nunca mais Acontece muito E ele não continuou na igreja Nunca foi pra igreja Foi só naquele dia Nunca mais foi Agora me explica Cientificamente Como é que fala um negócio desse, cara Cientificamente não tem explicação A mãe tinha perdido as esperanças com o filho Talvez tenha Não tem Talvez tenha Não tem Que nem, por exemplo Sergião, cadê o Sergião? Que nem, por exemplo Vai conversar com Com uma entidade Tá ligado? É Eu consigo imaginar Algumas razões científicas Pra pessoa estar num transe Tão Eu até acredito que a pessoa acredita Que tá Incorporado Ou qualquer coisa assim Mas que tá de verdade Aí eu acho que é outros 500 Mas não houve transe Não houve um momento de ritual Pra ele entrar num transe Ele tava dentro de uma igreja O pastor só colocou a mão sobre ele Não sei Botou a mão e ele desmaiou Tudo aquele ambiente ali É feito pra te emocionar também Não é? Cara Tem algumas igrejas que tem essa prática Mas a maioria não é assim É porque a mídia só vai contar a besteira, né, cara? Não, mas Nunca conta Não é que eu não Quantas igrejas fazem um trabalho fenomenal Ajudando pessoas Você nunca vai ver matéria sobre isso Tá ligado? Não, não sei Aí o pastor fez uma cagada Pum Já sai Mas nem isso que eu tô falando Eu nem tô falando que é ruim também, não É É porque é meio que como funciona a parada mesmo Mas o ser humano A mensagem não é uma mensagem de amor Ela é pra ser emocionada mesmo O ser humano não é movido a emoções Sim, pô Então, eu tô dizendo Quando você tá na igreja, você tem uma emoção ali Então E talvez essa emoção dispare alguma coisa, assim Não duvido Mas aí o cara ser um viciado em drogas e do nada parar De um dia pra noite É Concordo que é raro e difícil de acreditar que Entendi Que Mas tudo bem Tá bom Eu te contei o testemunho do meu acidente É É negócio bizarro Aconteceu comigo, cara É que quando a gente conta É que eu tô te falando Tu nunca vai entender se você não sentir Tá bom, então Entendeu? Você vai sempre vislumbrar Ter dúvidas Mas entender, cara Eu só entendi quando eu falei assim Pô, vou dar uma chance pra isso aí, cara É Uma vontade da minha vida Era eu realmente queria acreditar nessas paradas aí mesmo Mas se liga Você tá com saudade de mim, cara? No treino Muita Tá mesmo? Tô Inclusive tô curioso pra saber como é que anda o seu treino Cara, eu vou te falar que eu posso Porque agora você treina sozinho, né? Treino Preciso entender se esse treino está sendo um treino Hipertrófico ou lesivo Ou fofinho Ou fofinho Fofo, não tá não Ó, fofo Não tá não Deixa eu ver o bracinho Não, cara Calma aí Eu tô no antes ainda Deixa eu ver o baixinho Ó Até aqui não tá ruim não É Não tá balangando Tá firme É, né? Tô te falando, irmão Talvez tenha A única parada que eu peco E assim É Não é nem porque eu quero Quando o Muzi veio aqui recentemente A gente tava trocando ideias sobre ortopedia e tudo mais E eu falei Cara, eu tenho um A culpa é um pouco tua E eu vou te explicar por quê Mó medo de treinar Treinar a perna com Com umas paradas assim muito sinistras Tipo um agachamento sinistro Aquele pêndulo arrombado do caralho Por quê? É Eu tô sentindo uma dor esquisita No meu joelho E não é a dor que treinei E... É dor de... É uma dor de lesão É uma dor de lesão Na articulação Na articulação E aí eu lembro Conversando contigo No final do ano passado Eu tô falando sobre o teu joelho Que... Tu já resolveu o teu joelho, inclusive? Não Porra Aí é foda, né? Deixa ele pra lá Ele vai ficar aí até Mas tu me botou um terror do caralho Que tu falou Porra Se rasgar Qual é o risco? Mas eu tenho Na verdade não é joelho Eu tenho 40% Do meu tendão do quadríceps Tendão patelar do quadríceps O que é tendão? Você tem a articulação Certo? Que movimenta Você tem o músculo O tendão É um elástico Que segura O músculo na articulação Então quando você Ele sai de dentro Sai de dentro do músculo E gruda no osso Por exemplo Quando eu movo O meu braço Eu tenho O tendão Ligado No ombro Que estica Pra Se conecta no músculo Pra poder fazer os movimentos O tendão é isso E ele tá rasgado Em 60% Quando ele rasgar Em 100% O meu quadríceps A minha coxa Vai vir Pra minha cintura Ele sobe E foda-se Tu não vai lá ver Aí eu vou operar Aí vai ter que ver Na verdade eu tinha que operar antes Antes que isso acontecesse Não é? É isso aí É isso aí Zé Carlos E eu? E a Gesely fica ali Toda vez pegando o meu pé E eu Então aí o meu joelho Como ele dói Eu tenho medo do caralho De dar uma merda no meu joelho É, mas no teu caso Provavelmente alguma Não chega a ser uma Mas eu tô tentando resolver Não chega a ser uma lesão Como a dele Fazer uma ressonância Pra ver É, porque assim É no joelho Que eu caí em cima Quando eu tomei um tombinho De merda de moto Entendi Um tombinho meio de merda Mas caiu tudo em cima dele Sim Moto e o caralho É, como ele falou Você tem que Trabalhar um treino Com tempo sob tensão E menos carga Pra que você não Não Exija muito Da articulação E sim só do músculo Entendeu? Então, daí o que eu faço geralmente? Eu driblo O agachamento Eu vou Eu tento fazer outras coisas lá Não tem problema Pode não fazer o negócio A gente tá vendo aí, gente Não tem problema Filha da puta Não tem problema Você pode fazer um rack machine Você pode fazer uma cadeira extensora Você pode fazer um sumô No squat belt O que é um sumô? É um sumô É quando você agacha Com No squat belt Você agacha Com o suporte Na sua cintura Te puxando pra baixo Isso tira um pouco Da tensão Da lombar Da coluna E você consegue fazer Com menos carga E com mais Mais lentidão No movimento Pra que gere Tempo sob tensão E não carga No sob sua articulação Entendi É um pouco complicado Falar que é muito Aum zão 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 Mas é isso Mas como é que tu acha Que eu tô Como é que tu acha Que a gente tá, cara? Tu acha que a gente O que que você acha Que você vai ver? Bom, chegou o momento De avaliar o shape do Igor Coé, cara Mas aí tu vai querer Me ordenhar? Não Aí é com teu tio aí, ó Eu tô curioso Sabe pra quê? Pra ver Se o treino está muito bom Se as suas forças Suas cargas aumentaram É muito bom Que ele começa a fumar Na hora que você fala isso Certo, é, exatamente Suas cargas aumentaram E Eu tô mais chato Que minha mãe, mano Eu não reclamei Em nenhum momento Só falei que é Muito engraçado Que você espera Esse momento Se as cargas aumentaram E se você e o Jean Estão treinando bonitinho Com técnica E eu vou te falar Com os tantos Vocês estão, né? Sim Quanto você tá pesando, Acre? 70, eu acho Você começou com quanto? 10 quilos Cara, botou 10 quilos Olha lá, ele pediu pra comer marmita Não pediu bobeira não Ah, claro, né? Pô, os caras estão aqui Ele vai escaralhar no dia Onde você tá pesando? Cara, eu dei Eu subi um pouco Hoje uma vez que a gente se viu Eu tava pesando 100 A última vez que eu pesei Eu vi 105 Opa Mas eu Não sei o que isso quer dizer direito Porque eu já entendi que A balança nem sempre fala tudo É Então eu não sei o que isso quer dizer direito Mas isso tem quanto tempo? De 100 pra 105? Demorou bastante tempo Eu tive que voltar a treinar Pra ir de 100 pra 105, entendeu? Tá Então provavelmente é músculo Então não sei Mas Porque aquilo que eu falei A dieta não tá direito Então não é músculo E eu escaralho E eu não faço cardio também Então não é músculo Não, mas eu tô muito feliz Sabe por quê? Moleque, um dia eu vou te meter a porrada Cara, para com isso Tu tava escaralhando Desde que tu chegou aqui, porra Aqui tá sério, porra Ô Igor Mas eu tô feliz, sabe por quê? Ele quer arrumar alguém pra dar porrada Você tá percebendo, né? Ele tá nessa Então, tu já treinou luta? Já Mamá me chamou pra participar duas vezes já Eu não vou, não Não, não, não Não vou Então esquece, esquece Porque assim, um dos caras O primeiro cara que eu ameacei de morte foi o Júlio Eu descobri que ele treinou luta pra caralho Mas eu já treinei também Então não, então não Não, fora a mão do Júlio, né? Se entrar uma, lascou, né, velho? Cara, tu morre, moleque Tu já cai fedendo já É louco A mão do Júlio é gigante Ó, mas eu tô muito feliz Porque aquela esteira que eu te dei de presente O Bruno tá usando Alguém tá usando É O meu temor era ela se tornar a cabide Mas já, a gente tem um plano Pelo menos alguém está usando A gente tem um plano Ele trocou a esteira por quatro sacos de tabaco, mano É tipo Não deu Não, eu tenho um plano mesmo Ó A Mariana, ela alugou uma... Ela tem um caô lá no pé, não sei o que Que ela fez... A esteira não funciona direito pra ela Daí ela alugou uma cadeira... Uma cadeira não Uma bicicleta Uma bicicleta Daí eu tô combinando com o Jean Que aí antes da gente sair pra treinar Ele vai lá em casa Na bicicleta Eu fico na esteira E a gente reveza E vai conversando sobre trabalho Isso é incrível Isso é incrível Uma boa estratégia Agora eu peguei mais firmeza em você Porque o grande lance da parada É que eu acho muito chato, meu irmão É chato, mas se tu faz uma conversa dessa Tu nem percebe Então, exato Mas se você cair na esteira Fizer a esteira todo dia Se você fizer dieta e treinar Você vai ficar slice Pô, mas eu... Crazy Crazy Eu queria ficar... Tá bom Já pensou em você ficar fortão mesmo? Já pensou? Você quer ficar igual o personagem lá da Moana, né? Então, é que aí a esteira... Falando daquele personagem? É o Maui Mas é que aí a esteira atrapalha, entendeu? Porque o Maui é fordo Sim Você quer ficar igual o Maui Só que o problema é que o Maui não existe Aquele personagem, aquele corpo, aquele shape não existe Não, peraí É sério, não existe aquele shape Não, peraí, cara Não tem como Deixa o cara sonhar Tá E se você quiser ficar que nem o Honda do Street Fighter Ele é fortão Ele é gordo, mas ele é fortão O Honda é aquele do Japão? É, o gordão fortão Na barriga você chega Com dedicação, que também não é fácil não Na barriga, com dedicação Você lembra, né? Que eu resgatei você do limbo Quando eu comecei a te convencer Há quase um ano atrás Você, pra ir fazer pipi Apalpava até encontrar Agora você já enxerga Você consegue Você é muito invejoso, né, cara? Não, eu não sou invejoso Pelo contrário Eu sou seu melhor amigo Eu mudei tua vida, cara Cadê aquela barriga? Levanta aí, mostra aí Cadê a barriga? Acabou a barriga, velho Ainda tem um pouco Levanta aí, cara Joga o shape pra gente ver, porra Pera aí, cara Avaliação de shape ao vivo aqui Olha a barriga, não baixou, cara Não, para Você tinha um barrigão, cara Você não via seu pipi Saca Não que fosse grande coisa Mas você não via ele, velho Olha lá, como você corre Toma Crazy Crazy Slice Melhorou, cara Melhorou, né? Melhorou, melhorou Você tem massa muscular agora Peitoral É Tem Como é? Com certeza Olha lá Tem peitoral Lá no fundo tem mesmo Lá no fundo? Tem, pô Depois de Pô, então Se esticar legal aqui Tem até um tanquinho É Tem Não, mas diminui muito Por enquanto só tem um gomo Um dia você vai ter seis Mas diminuiu muito a barriga, cara Pô, tem mão invejoso Porque assim tu sabe que eu economizo, né? Um gomo só, pô É, pô Mas daqui a pouco Aparece os outros O que tu falou aí, tio? Eu falei que Sua barriga diminuiu muito, cara É, diminuiu Não, verdade Agora sem brincadeira E aí Nós estamos falando de gordura visceral Isso Você tem dois tipos ali Tem vários tipos Mas dois em especial de gordura Que Sabe aquela pessoa que ela é toda gordinha? Aquela gordura É a gordura que nós falamos do interstício, né? Que é a camada entre a pele e o músculo Então A camada entre a pele e o músculo Você vai construindo ali uma parede espessa de gordura Tipo o gordão da XJ? É, é É gordão da XJ Ele é obeso mórbido É Tem 350 quilos Tem gordura visceral, ele tem tudo Eu não sei quem é Gordão da XJ Que tá sempre o mau mau Putz Ele parece um Mais três quilos Ele parece um madimbu Putz Ô, ô Você tem que trazer o mau mau aqui O mau mau é muito engraçado O mau mau nunca veio aqui? Não Não Que isso? Então Próxima vez que eu vou treinar Eu vou levar o mau mau lá Pro mau mau se motivar A ver que você cuidou a barriga O mau mau é maneiro pra caramba Eu vi um vídeo de vocês aí Você tá chegando aqui assim Aí tá o mau mau Ô, e aí? Você tá vivendo Ou você tá vendo a vida? Eu fiquei Caralho Do nada Primeira interação Ele é muito O mau mau é muito divertido Ele é muito maneiro Gostei muito dele Aí Tem aquela pessoa No seu caso Você não era um cara todo gordinho Você lembra? Você tinha muita barriga Essa gordura visceral É aquela gordura que fica entre os órgãos É Essa é a gordura que gera mais Tem mais risco de esteatose hepática Que é a gordura no fígado E que tem maior risco de placa de ateroma Que é entorpimento de artéria Entendi E aí o risco cardiovascular é muito grande Então eu acho que a sua saúde Deve ter melhorado demais, Igor Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow Dá pra você virar membro, cara Do Flow agora É um botãozinho do lado do botão de se inscrever A gente faz um programa semanal Só pros membros Olha Então fica esperto aí Se quiser virar membro Tá bem aqui do lado É momerreco Menos de oito reais, irmão Tá bem aqui do lado do ano